Olá, meu nome é Eduarda e coordeno o curso de Engenharia Química na UNOESC Joaçá. O curso de Engenharia Química forma profissionais que atuam na indústria de transformação, como indústrias de petroquímica, metalúrgica, fabricação de tintas, plásticos, tecidos, papel celulose, entre outras. O profissional formado também estará apto a criar projetos de construção e montagem de fábricas e estações de tratamento de rejeitos industriais, entre outras atribuições. O curso na UNOESC Joaçá conta com um excelente quadro de professores, em sua maioria mestres e doutores, e excelente infraestrutura, com aulas práticas distribuídas em todas as fases do curso. Os alunos do decorrer do curso trabalham em bancadas didáticas, que simulam as principais operações unitárias e industriais, como destilação, coagulação e decantação, reações químicas em reatores, e também realizam experimentos envolvendo os chamados fenômenos de transporte, aonde vão estudar a transferência de calor, fluidos e massa. Os alunos também participam de várias visitas técnicas no decorrer do curso em diferentes indústrias da região. Durante a semana acadêmica, que ocorre anualmente, são oferecidas atividades práticas, como o curso de fabricação de cerveja, fabricação de cosméticos e saneantes. A UNOESC oportuniza bolsas de estudo, cursos de línguas e intercâmbios em outros países. A área de atuação do engenheiro químico é abrangente, pois ela é a base de vários outros cursos e outras engenharias. A engenharia continua sendo a profissão do futuro. E, considerando as demandas do mundo contemporâneo, o profissional terá uma série de oportunidades de trabalho em áreas inovadoras, como nanotecnologia, bioprocessos, engenharia verde, pesquisando tecnologias menos agressivas ao meio ambiente, entre outras. Se você se interessou pela área de atuação do engenheiro químico, conheça mais sobre o curso no site da UNOESC.